Você brigou com a Ana e Letícia? Briguei, gente. Isso é uma coisa que eu não tava querendo expor aqui no YouTube, mas vocês perceberam, tavam perguntando demais e chegou a hora de revelar, né? Não dá pra ficar escondendo por muito tempo. Salve, salve! Tami! Pra quem não me conhece, eu sou a Dodô Munhoz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso. Dodô Lovers, no vídeo de hoje, vou responder perguntas que vocês fizeram pra mim lá no Instagram. Eu acho que faz bastante tempo que eu não faço vídeo aqui desse modelo. Eu gosto muito, porque daí eu consigo responder as dúvidas de vocês aí, que vocês têm. E direto, né? Aparece uma perguntinha ou outra lá no story, ou às vezes até aqui nos comentários do YouTube, eu tô sempre de olho. Mas essa semaninha específica, eu abri uma caixinha de perguntas, falei pra vocês deixarem lá as dúvidas de vocês, porque eu iria responder. E hoje chegou esse querido momento, que a gente vai bater esse papo. Demorou? Tô aqui em casa mesmo, vou sentar ali pra gente responder. E, gente, tá um tempo aqui que vocês não têm noção. Aqui na minha cidade tá fazendo muito calor, inclusive eu vi que essa semana vai fazer 40 graus. 40 graus, mano! Tem uma praia aqui pra gente. E aí, por conta desse calor, eu acho que tá vindo uma tempestade. Tá muito, muito fechado o céu hoje. Pra vocês terem noção, tá de tarde, tipo, de dia. Eu tô tendo que acender a luz e gravar com o flash, porque tá bem escuro aqui. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Eu vou separar as perguntas ali, vou abrir elas no computador, porque eu salvei no meu celular e eu estou gravando com o meu celular. Então eu vou ter que pegar no computador pra gente bater esse papo. Já estou aqui com o meu computador pra gente responder as perguntas. Quanto que deu aqui? Eu acho que vai dar umas 8, 10 perguntas do de sempre, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Antes de começar, já deixa seu likeinho, se inscreve se você for novo, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Eu tô soltando vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E tem shorts todos os dias, tá bom? Gente, hum, essa garrafa, ela é perfeita. Não, deixa eu contar isso aqui, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, entendeu? Eu sou desse jeito. Se eu tive uma experiência legal, comprei uma coisa boa, eu tenho que falar pra vocês, gente, pra vocês aproveitarem o lado bom da vida também. Essa garrafa aqui, eu tava de olho nela há muito, muito, muito tempo. Eu vi que tinha a Nashen, eu vi que a Stanley lançou um modelo igualzinho esse daqui. E aí eu tava muito querendo comprar, porque vocês sabem que, tipo, eu vivo com um copo de canudo pra lá e pra cá. E eu saio de casa segurando o copo assim mesmo e uso o tempo todo, porque é uma maneira que eu encontrei de tomar água. Porque se eu depender de, tipo assim, ficar colocando no copo, tomando... Gente, eu não tomo. É só assim que funciona pra mim, porque você toma... Você vai puxando aqui no canudo, você toma, você nem percebe. Ela tava cheinha e agora ela tá, tipo, menos da metade. Então é uma maneira que eu encontrei de tomar água, pra mim funciona. Testem aí, viu, se você tem dificuldade de tomar água. Se eu não me engano, ela custa, eu acho que 120. Tem de todas as cores que vocês puderem imaginar. E ela mantém a água gelada por muito tempo. Tipo, muito mesmo. Mas enfim, vamos ao que interessa. Eu fui tomar água, lembrei. Primeira perguntinha aí pra gente começar. Você brigou com a Ana e Letícia? Briguei, gente. Isso é uma coisa que eu não tava querendo expor aqui no YouTube, mas vocês perceberam, tavam perguntando demais. E chegou a hora de revelar, né? Não dá pra ficar escondendo por muito tempo. Tá zoando, gente. Lógico que não, meu. Essa pergunta, eu só selecionei, porque teve muita gente que perguntou isso pra mim, se a gente tinha brigado, porque as meninas estavam sem aparecer no canal. Mas, gente, eu não sei. A pessoa que pergunta isso, eu não sei se ela, tipo assim, não me segue, daí ela só foi lá perguntar. Eu não sei onde que ela vive. Porque é o seguinte, eu estava morando fora do país. Eu não estava na minha cidade. Nem na minha cidade, nem no meu país, né? Como que eu vou gravar com as pessoas daqui se eu tava lá longe, gente? Não faz sentido, entendeu? Não tem como isso acontecer. É impossível. E por esse motivo que elas não estavam aparecendo aqui. Mas, tipo, nunca teve briga, nunca teve nada. Já pensou se fosse assim? Você briga com a pessoa, aí você pega e vai morar em outro país? Nossa, a gente ia brigar toda hora pra eu ficar conhecendo o mundo inteiro, né? Se fosse desse jeito. Mas, então, gente, agora eu estou de volta. Já estou na minha respectiva cidade, no meu país. E aí, eu vou voltar a gravar com as meninas agora. Elas já até apareceram aí nos vídeos anteriores desse daqui, né? Que vocês podem ver aí que a gente já gravou. E vamos gravar ainda muito mais, viu? Então, podem ficar tranquilos. Não teve briga nenhuma. Realmente, eu só fui morar em outro lugar. E a gente ficou sem esse contato, né? Porque estava à distância. Mas já voltei. Vai voltar, ó. Tudo melhor do que era antes, tá bom? Vamos lá, segunda. Você vai voltar a morar em Londres? Não, gente. Não tenho essa intenção, não tenho esse plano. Dessa vez, eu voltei pra ficar mesmo. Não vou voltar pra lá. Eu até comentei com vocês no primeiro vídeo que eu soltei aqui com a Ana. Porque eu estava um tempo sem postar no canal, né? Tinha dado uma sumida e tal. Aí, no vídeo que eu postei com a Ana, eu até me desculpei com vocês pelo sumiço. E eu comentei que eu voltei pra cá por um motivo que não é muito legal. Por um motivo pessoal, não quero isso por aqui. Mas, por conta disso, tipo, eu tô com a cabeça 100% aqui, sabe? Eu não penso em voltar. Não vou voltar. Eu não posso dar certeza porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas, assim, eu não tô pretendendo, sabe? Não tenho intenção nenhuma de voltar pra lá. Próxima pergunta. Onde vai passar o final de ano? Juro, eu não faço ideia. A gente já tá em novembro, né? Tipo, o tempo tá voando. E eu ainda nem me organizei. Não sei onde eu vou passar Natal. Não sei onde eu vou passar do novo. Não sei nada. Preciso definir isso o mais rápido possível. Porque, realmente, eu não sei. Qual é o seu carro dos sonhos? Gente, eu sou uma pessoa que eu amo carro. Eu sou apaixonada por carro. E é difícil falar qual que é um carro dos meus sonhos. Porque, assim, eu amo carro antigo. Qualquer tipo de carro antigo brilha muito nos meus olhos. Muito mais do que, tipo, carro moderno e tal. Eu sou fissurada, apaixonada por carro antigo. Isso vem muito do meu pai. Que ele trabalha com essa área de carros em geral, né? E aí, tipo, desde pequenininha, ele sempre me mostra as coisas. Eu acho que eu tenho muito essa paixão por conta dele. E eu sou apaixonada por carro antigo. Se fosse pra falar... Ah, eu não vou conseguir falar um só, gente. Que vem na minha cabeça agora, assim, que eu gosto. É o Puma Tubarão. Eu sou apaixonada no Puma. Tipo, ele é pequenininho, baixinho. Mas eu não sei. Eu acho ele um carro muito charmoso. Eu gosto demais do Puma. Imagina um Puma vermelhinho. Nossa, é a minha cara, mano. Juro. Puma, eu amo. Eu gosto muito do carro bianco também. Inclusive, eu vi uma vez... Eu sigo uma página, né? De carros antigos, assim, que eles vendem. Só que é muito caro. E eu vi um bianco uma vez, que ele era verde musgo. Eu acho que eu devo ter a foto salva até hoje, gente. Eu vi esse carro. Eu acho que foi em 2018. E aí, eu me apaixonei nele. Mas ele tá muito caro. Quanto tempo você passou em Londres? Eu passei... Se eu não me engano, deu quatro meses. Acho que foi isso. Mais ou menos. Três, pouquinho, quatro meses. Dodô, grava uma troll com a Lê, por favor. Gente, eu quero muito gravar troll. Eu acabei de chegar, mas eu cheguei assim, ó. Na vontade de pegar fogo, entendeu? E gravar troll com as meninas. Comentem aqui ideias de trollagem que eu posso fazer com elas. Porque eu vou estar de olho e eu quero muito gravar. Inclusive, gente. A Letícia gravou uma trollagem comigo esses dias no canal dela. E tipo, eu tinha acabado de chegar. Eu não tava nem sabendo de nada. E foi e já gravou, entendeu? Então, tá na hora de revidar, viu? Pode mandar aqui nos comentários que eu vou estar de olho. Dodô, faz um vídeo da Shein só com produtos de maquiagem. Acho que você nunca fez. Amei essa ideia, gente. Achei perfeito. Porque assim, eu faço vídeo da Shein todo mês aqui. Eu sempre tô postando. E aí, o último que eu fiz foi de casa. Porque é um setor também que eu acho que eu tinha mostrado uma vez só. Pra dar uma diferenciada no conteúdo. E eu até comentei com vocês. Pra vocês me mandarem sugestões de outros setores que eu poderia fazer. Ah, eu fiz uma vez também de pet. Eu peguei meu cachorro. Comecei a gravar coisas de pet. Pedir umas roupinhas, umas coisinhas. Foi muito legal esse vídeo estar aqui no canal. E agora, gente, deu a ideia de fazer de maquiagem. Vou fazer, hein? Imagina fazer um pedido enorme só de make. Comentem se vocês querem, mas eu acho que eu vou fazer. Quase certeza. Nossa, eu amei essa ideia. E eu vi que a Shein, ela tá lançando collab com várias coisas. Tipo assim, um kit de maquiagem que é dos ursinhos carinhosos. Coisa mais fofa. Gente, tem muito. A Shein é muito criativa, né? Toda hora lançando coisa boa, coisa nova. Então, eu acho que vou fazer sim. Última perguntinha pra gente não ficar nessa falação aqui. Que eu gosto de falar, viu? Se deixar, ó, até amanhã. Vai mudar o seu cabelo ainda esse ano? Gente, quero muito. Quero muito. Eu acho que eu vou mudar ele, hein? Bem breve. Será que eu já marco? A Loga, desliga o vídeo aqui e já marca, né? Eu acho que eu vou mudar. Eu só... Eu acho que eu ainda só não marquei. Porque eu não tenho certeza do que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou... Tipo, eu não faço ideia da cor. Eu não sei se eu faço a minha raiz, né? Porque tá... Ó, já cresceu bastante, tá escura. Se eu pinto de colorido. Se eu pinto de ruivo. Que é uma cor que eu gosto muito em mim. Se eu volto pro meu natural, que faz tempo também que eu não fico no natural. Que é essa cor aqui. Então, eu não sei. O que vocês acham que eu faço? Mas eu vou mudar esse ano ainda. Isso é certeza. Eu não me gosto, loira. Tipo, eu acho que não combina comigo. Eu já fiz várias vezes. Toda vez eu faço. Porque, tipo assim, eu quero uma mudança. Uma coisa nova. Daí eu vou lá e faço. Só que eu não me gosto, loira. Eu acho que não combina comigo. Não é... Não dá um contraste bom com o meu tom de pele. Não é a minha cor, sabe? Mas na hora de mudar, assim, é uma opção que eu sempre escolho. Pra dar uma diferença. Se ver diferente. É gostoso. Mas já me... Nossa, já deu, gente. Já deu. De Dodô Munhoz, loira. Eu não quero mais. Mas eu acho que provavelmente vou mudar esse ano sim. Eu só não marquei nada ainda. Porque eu não decidi a cor. Bom, Dodô Lovers. Espero muito que vocês tenham gostado. Já me segue lá no Insta pra participar de vídeos como esse. Mandar sua perguntinha na próxima vez. Foi um vídeo bem rapidinho. Só pra gente bater um papo mesmo. E comentem... Não esquece, gente. Por favor. Comentem ideias de trollagem pra eu fazer com as meninas. Eu quero muito trollar elas. E eu vou selecionar aqui dos comentários pra gravar. Então sejam criativos, tá bom? Bom, gente. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, 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 tchau.